Terceira sessão, terceira sessão. Vamos pedir para ela falar diretamente como que foi o tratamento. Olá pessoal, bom dia. Bom, vou começar a terceira sessão agora. Da segunda sessão para agora já melhorou bastante, como que já diminuiu, já não tem mais bolinha. Já está tudo seco, aqui no quadril também já está seco, então agora está mais mancha. Ontem deu uma pequena pioradinha, mas é natural, melhora e piora até estabilizar. E vamos seguir e 80% já está resolvido. Então é só acompanhar a primeira sessão e a segunda sessão e comparar o estado que estava aí hoje, tá? E a gente vai continuar acompanhando. Por enquanto é só e obrigado. Obrigado.